Olá, boa noite. Vereador Evandro Meirelles apresenta balanço das ações do primeiro trimestre. Até o momento, o parlamentar protocolou na Casa Legislativa 71 indicações, 31 pedidos de providências, 4 projetos e uma moção de apoio. Governador esclarece que retomada do ensino presencial está proibida por decisão judicial. Esse assunto não depende mais da mera vontade do governador. Se dependesse, as aulas já teriam retornado mesmo em bandeira preta. O ortopedista traz dicas para melhorar a postura das crianças nas aulas online. A parte superior tem que ficar na linha dos olhos. A criança tem que estar com o pé encostado no chão, se isso não acontecer, por causa do tipo de cadeira, enfim. E no segundo bloco, você vai conferir a exposição virtual de Nádia Rossato. O Jornal da Câmara desta quinta-feira apresenta um resumo do grande expediente do vereador Evandro Meirelles. O parlamentar apresentou as ações desenvolvidas no primeiro trimestre do novo mandato. Até o momento, o parlamentar protocolou na Casa Legislativa 71 indicações, 31 pedidos de providências, 4 projetos e uma moção de apoio. Para Evandro Meirelles, o número de demandas confirma o compromisso dele com a comunidade. Durante a pandemia, muitos problemas chegam através das redes sociais. Toda hora as pessoas, os moradores de Passo Fundo estão mandando mensagem para nós de alguma coisa que aconteça em algum bairro, o que aconteça no centro de Passo Fundo. E nós sempre estamos atentos e levando ao conhecimento do Poder Executivo para que efetive, faça as melhorias necessárias para dar uma qualidade de vida melhor a todos os passofundeses. E esse trabalho vem sendo reconhecido pela comunidade que proporcionou ao senhor, então, esse segundo mandato. Pois é, e nós nesse ritmo, um ritmo atuante, comprometido com a comunidade, a comunidade nos reconduziu novamente, então, esse segundo mandato. E agora nós temos que fazer jus. De sete colegas vereadores reeleitos, o único vereador que aumentou a votação fui eu. Então, para mim, é um motivo de orgulho e muito entusiasmo para que a gente continue nessa levada, nesse ritmo de trabalho, sempre peregrinando, conversando com as pessoas. Porque eu sempre digo assim, a política é feita através de diálogo. Você ouvindo e conversando com as pessoas, ouvindo que as pessoas têm vontade, têm anseio para a sua comunidade, para a sua rua. Então, é dessa forma que a gente trabalha, ouvindo a comunidade e para que a gente possa fazer, eu sempre também digo, política de resultado e de retorno para quem mais precisa. Durante o balanço das ações, o vereador deu destaque ao documento que sugere à Prefeitura um estudo sobre a viabilidade de troca do atual sistema de iluminação pública por lâmpadas de LED. Nós soubemos que hoje, em Passo Fundo, alguns pontos da nossa cidade, as principais avenidas, já têm a luz de LED, mas os bairros ainda não. Então, nós estamos aqui solicitando ao Executivo para que revitalize, modernize a iluminação pública de toda a nossa cidade. Pois a iluminação de LED, ela gera mais economia, ela traz mais qualidade de luz, também a questão da durabilidade e dá muito pouca manutenção perto da convencional. Hoje, se a nossa cidade de Passo Fundo sofrer um temporal ou chuvas fortes, os nossos bairros, praticamente, 70%, 80% fica às escuras. Então, é o momento de nós termos um olhar e trabalhar em cima desta pauta de modernização da nossa iluminação pública de Passo Fundo, trazendo para Passo Fundo aí qualidade, tecnologia, através da iluminação pública com a luz de LED. O vereador também registrou o conteúdo da moção de apoio à ampliação da campanha Nota Fiscal Gaúcha. Um ofício enviado por um grupo de vereadores ao governo do Estado, pede a inclusão das áreas do esporte e cultura no programa. Nós, através do repórter Farroupilha, Giovanni Grisotti, vereador Tiago Ilha, da cidade de Farroupilha, criamos a Frente Parlamentar de Vereadores pela Tradição Gaúcha. São vereadores de diversas cidades. Já passou de 50 vereadores envolvidos nesta Frente Parlamentar. E é onde estamos imbuídos de fazer um bom trabalho de fomento à cultura gaúcha, ao tradicionalismo. E uma das ações que já estamos fazendo, todos os colegas vereadores que fazem parte dessa Frente Parlamentar, é de criar uma moção para o governo do Estado, para que, através da Nota Gaúcha, nós possamos implementar mais investimento aí na cultura e também no esporte. Valorizando aí essas pessoas, que muitas vezes tem pessoas que vivem da cultura e do esporte e foram atingidas agora pela pandemia e precisam de um apoio do poder público. Então, estamos trabalhando aí, já é a primeira ação da Frente Parlamentar dos Vereadores pela Tradição Gaúcha e, com certeza, colheremos muitos frutos ainda desta Frente Parlamentar. Por fim, o orador do grande expediente encerrou seu pronunciamento comemorando a parceria do Poder Executivo com os vereadores. A nossa cidade tem mais de 200 mil habitantes. São 200 mil pessoas que estão olhando para o Poder Público de Passo Fundo. Estão olhando para 21 vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. E nós temos que ter o quê? O diálogo e o entendimento. Então, eu sempre procuro ter um bom relacionamento com o nosso Poder Executivo. através do prefeito Pedro Almeida, uma pessoa atenciosa, humilde, dedicado, empenhado, que já vem demonstrando já nesse seu início de mandato. Está aí, eu fiz uma explanação dos 100 dias do Poder Executivo, de coisas boas que já aconteceram em nossa cidade. E nós sempre mantendo esse diálogo. E também com os secretários, porque os secretários também são aqueles que executam as obras que nós reivindicamos. Então, a gente sempre tem que estar atento e ter esse relacionamento, né? Poder Executivo e Legislativo, juntos trabalhando para uma cidade melhor. O governador Eduardo Leite esclareceu que a retomada das aulas está proibida por decisão judicial, em caráter transitório e enquanto perdurar a bandeira preta. O Estado já entrou com recurso, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. O nosso governo quer o retorno das aulas presenciais no Estado. O ponto é que existe uma decisão judicial, da qual nós discordamos totalmente, que proibiu a retomada do ensino presencial no Rio Grande do Sul. Eu insisto, existe uma decisão judicial, da qual nós, inclusive, já recorremos junto ao Supremo Tribunal Federal, e essa decisão proíbe a retomada do ensino presencial aqui no Estado. Esse assunto não depende mais da mera vontade do governador. Se dependesse, as aulas já teriam retornado, mesmo em bandeira preta, que é o que está definido no nosso modelo, está definido no nosso decreto, que as aulas deveriam estar funcionando, mas esse decreto teve sua eficácia suspensa pela decisão judicial. Eu insisto mais uma vez, para que fique claro, a Justiça proibiu o retorno das aulas presenciais no Estado. Então, não se trata apenas de transformar a cor da bandeira. Se fosse por isso, trocávamos as cores das bandeiras por outras cores e a decisão não se aplicaria? Não, não é simples assim. Não acredite em mentiras. Nós estamos sim buscando, na Justiça, como deve ser o retorno das aulas presenciais no Estado, porque nós entendemos que isso é fundamental para as nossas crianças. Inclusive, eu entendo que, especialmente a educação infantil, é quase que um serviço de saúde também, essencial, porque ali se dão os estímulos para o desenvolvimento psíquico, motor, emocional das crianças. E sem ter esses estímulos, essas crianças ficam prejudicadas e a sociedade como um todo prejudicada também. Por isso, acredite no que nós estamos colocando de forma muito clara. Através dos nossos recursos ao Supremo Tribunal Federal, todos os nossos esforços que nós estamos fazendo junto ao Judiciário, é que nós buscamos reverter essa decisão para que as aulas retornem o quanto antes no Estado do Rio Grande do Sul. Confira no próximo bloco algumas dicas para melhorar a postura das crianças nas aulas online. Nós já voltamos. Pode causar algum efeito na minoria, um efeito adverso bem leve, que é comum a quem toma uma vacina, mas passageiro sem nenhum problema. Não, 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 não. Ah, 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 ah A pandemia mudou a rotina dos estudantes que precisaram se adaptar à aula virtual. Após um ano, a maioria das crianças e adolescentes continua nesta modalidade. Pensando nisso, pedimos dicas posturais a um ortopedista. O objetivo é evitar problemas como a cifose e a escoliose, popularmente conhecidas como corcunda e desvio lateral. Os desvios posturais são muito comuns, principalmente nos adolescentes e pré-adolescentes, porque eles têm fisiologicamente uma força muscular do adulto, mas são indivíduos que ainda estão em crescimento. Consequentemente, o osso cresce em uma velocidade maior do que o músculo e causa os encurtamentos musculares. O encurtamento muscular, ele resulta em uma coisa que a gente chama de feedback positivo ou um ciclo vicioso, digamos assim. Onde você tem o osso cresce, o músculo encurta, esse encurtamento muscular leva a uma má postura que piora o encurtamento muscular, que piora a má postura e que piora o encurtamento muscular. Então, isso a gente tem que cortar esse ciclo. Como fazer isso? Eu acho que a criança deve tomar algumas medidas para combater isso, né? Que basicamente são a sua postura de sentar, ela tem que sentar de uma maneira em que ela encoste, assim, a região lombar no encosto da cadeira. Se eventualmente, no caso, ela já estiver com encurtamento muscular e ela não conseguir essa posição ficar muito desconfortável, seria interessante até ela regularizar o encurtamento muscular, que é feito com alongamentos ou com fisioterapia. usar um encosto, né, atrás, uma almofadinha para se sentir mais confortável, né? O computador, eu acho importante, assim, a parte superior tem que ficar na linha dos olhos, né? A criança tem que estar com o pé encostado no chão, se isso não acontecer, né, por causa do tipo de cadeira, enfim. Seria importante ela botar um apoio para ela encostar o pé no chão, né? E evitar as posições extremas, né, que é a hipercifose, a lateralização, né? Eles dizem que, eu sempre ouço os pais dizendo que são posições do adolescente. Na verdade, são posições que eles se sentem mais confortáveis por causa desse desequilíbrio. Mas a gente tem que evitar essas posições, né? A hipercifose, a lateralização, que eventualmente elas podem piorar algum desvio que a criança já tenha. Antes de encerrarmos esta edição do Jornal da Câmara, você vai conferir a exposição virtual de Nádia Rossato através das redes sociais do Sesc Passo Fundo. As obras marcam um grande momento na vida da artista e fazem referência a este período de reclusão que estamos vivendo. Olá, sou Nádia Rossato, pintora, gravadora, formada pela Universidade de Passo Fundo em Desenho e Artes Plásticas. Frequentei o Ban Ateliê de Litografia por vários anos, sob orientação de Aniko Ercovitz, Marta Luguercio e Maria Tomazelli. Hoje eu vou apresentar a vocês o trabalho que eu fiz durante este ano de pandemia. Trabalhei em diversas técnicas e diferentes suportes, como tela, papel, porcelana, cerâmica. Convido a vocês a conhecer estas obras. Quero falar para vocês do vazio que estamos sentindo agora no momento de reclusão. Então, aproveitando este tempo que fiquei, como eu disse para vocês, em reclusão, não podendo ver as pessoas queridas, não poder dar um abraço, não visitar uma amiga, eu resolvi dar andamento a um projeto que eu já fiz no ano 2012, que seriam os personagens. Foi os personagens da cor que eu expus no Marvis, no Museu Ruth Schneider. Eles eram umas figuras pequenas, numa lajota 10x10, e no momento, agora, eu resolvi trazê-los num suporte diferente, acrílico sobre tela e tamanhos bem maiores. Então, eu vou apresentar para vocês o que seriam, hoje, meus personagens da cor. Hoje, eles não têm um nome, mas com o passar do tempo eu vou dando como eu dei para aqueles personagens de 2012. Então, tem a Mulher em Azul, o Homem de Máscara, e vou falar para vocês um pouquinho do vazio, do vazio que todos nós estamos sentindo, do vazio que se projeta entre as pessoas, e do vazio que temos que conviver, porque o vazio é vital hoje, é vital para nossas vidas. Então, eu retratei nesta obra, que tem um espaço entre as duas figuras, que é um espaço vital. Aqui, eu falo do vazio. O vazio está mais acima. O vazio está mais acima porque eu sinto esse vazio, que o vazio que todos nós necessitamos para nós repensarmos a nossa vida, para a gente se programar, e para a vida da gente, é importante a gente se beneficiar desse vazio, também aproveitar como uma coisa boa. Música 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 E o Jornal da Câmara desta quinta-feira termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Música 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 Legenda Adriana Zanotto